Oi gente, eu me lembro quando a série The Level ganhou destaque na imprensa britânica porque seria o primeiro papel do Rob James Collier depois de Dalton Abbey. Rob James Collier é o Thomas Barrow, a bichamá de Dalton Abbey. Como Dalton Abbey foi a série mais popular da ITV dos anos 2010, todos os atores, quando eles iam fazer um outro papel depois de Dalton Abbey, sempre dava destaque. É uma série policial, sei lá porque eu não fui atrás pra ver, mas como agora eu tenho a Logoplay e os seis episódios da primeira temporada estão lá, fui ver antes de comentar sobre, gostaria de convidá-los a se inscrever no canal Robertando, eu coloco praticamente todo dia resenhas de música, séries, minisséries, filmes, se você conseguir compartilhar vídeo eu agradeço, botar joinha, também agradeço. É assim, tem uma policial super competente, na primeira cena ela ganhando uma medalha lá e tal, que paralelamente a ser super competente, ela dá umas acobertadinhas num tiozão lá que é meio mafioso, que é bem mafioso na verdade. Ela é amiga da filha dele, foi criada junto, então ela acoberta. Uma noite ele a chama pra conversar, a gente só sabe que ele fala que tem uma mina de ouro, descobriu uma goldmine lá, alguma coisa que dá muito lucro, só que na verdade antes de falar o que ele queria falar mesmo pra ela, alguém atira e mata ele, então essa policial é a única testemunha da morte desse mafioso, só que ela não pode dizer que ela estava lá, afinal de contas ela acobertava ele. E claro que ela vai ser designada pra ser uma das investigadoras do assassinato desse cara, não dá outra, né? Então ela é mandada pra Brighton, ela trabalha em Londres, mas ela é mandada pra Brighton, porque ela tinha algum contato com a família, né? Ou seja, isso torna ela assim muito, muito boa pra investigar o crime, né? Ela não tá nem um pouco envolvida. Mas enfim, aí então os seis capítulos, além dessa pergunta, né? Dessas perguntas, quem matou o tiozão? E como que essa detetive vai fazer pra tentar se livrar de que alguma culpa, algo respingue nela? Porque ela foi também ferida lá, então ela tem que ficar lidando com isso, as pessoas não podem perceber que ela tá machucada. Aí a série começa a colocar outras questões, né? As pessoas vão começando a mostrar seus segredos, o pai dela era um ex-policial, pode ter alguma coisa, como eu falei, ela é amiga da irmã, né? Ela é super amiga da família, a gente vai descobrir uma coisa que vem à tona, tem pessoas que não são o que elas aparentam ser. Então assim, são seis capítulos que deixam a gente interessado. Não é uma monumental série de policial britânica, tá? Nunca vai chegar a ser clássica, mas ela é digna, ela é decente, ela resolve todas as questões que ela coloca na primeira temporada e deixa espaço, deixou espaço pra uma segunda, que até agora não teve, embora ela tenha tido um bom público, eu fiquei sabendo. Mas até agora, isso não significa muito na Inglaterra. Eles às vezes pegam, fazem as segundas temporadas, dois, três anos depois, é que aí já faz quatro, foi em 2016, acho que não vai ter não. Anyway, compensa assistir? Sim, se você gosta de um policial, uma série policial sólida, britânica, tá de bom tamanho. Tchau.